A primavera é uma das estações preferidas do ano de muita gente. Aquelas temperaturas amenas, gostosas e o colorido das plantas traz muito mais cor à vida. Mas é nesse período da polinização das flores que se registram muitos casos de uma alergia chamada polinose. Vamos ver na reportagem de Joyce Maffesoli. Nessa época de transição entre o inverno e o verão, ocorre a polinização, que é o processo reprodutivo das plantas. O vento ajuda a transportar o pólen. E com o pólen de um lado para outro, surge um problema para os alérgicos, a polinose. A rinite sazonal que eu tenho, ela realmente se agrava nesse período da entrada da primavera. Então deve ser com mudança do clima. As flores soltando pólen começam a agravar um pouco mais as questões respiratórias. Quem já sofre com rinite, sinusite e bronquite tem mais propensão. A alergia é causada pelos grãos de pólen. Ela é mais comum no sul do Brasil, mas pode acometer todo o país. Os sintomas são parecidos com os da gripe. Espirros, coriza, obstrução nasal e uma coceira exagerada nos olhos, nariz e na garganta. Os olhos ficam vermelhos e lacrimejantes. Mas é importante não confundir os sinais com os da Covid-19. 18% dos pacientes podem ter sintomas pulmonares. Então, nesse momento de pandemia, como diferenciar do novo coronavírus? O importante, na polinose o paciente não tem febre e a coceira é muito intensa. Lembrando que 97% dos pacientes apresentam sintomas oculares. Para diminuir os efeitos da polinose, a dica é lavar com frequência a região nasal e os olhos. Evitar andar de moto ou bicicleta sem proteção para os olhos. Fechar as janelas dos carros e permanecer o maior tempo possível dentro de casa, durante os dias de maior concentração polínica, que são os mais ensolarados, quentes, secos e com vento. E aí